É o GM, no beat, emplacando mais um Meado de 2012 eu tive um sonho muito louco Cantar um funk, fazer história na favela Eu fui pro mundo, deu um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas é assim mesmo, a vida te ensina Lapidando o seu talento É só uma fase, faz parte do crescimento Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro, lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou hoje vai querer ver O saber lado tirar no lazer Faz um favor, joga o flash em mim Eu vou de Filipe Play, eu vou de Palmeiras Acostumado com flash Me sinto muito black Fogão no pique, o chefe Roupa de grife com Juliette Olha a passada dos moleque O boy com o GM, ele te esquece Quem não conhece tá sem internet Respeita o momento dos moleque Que acompanha o sete O que era difícil de ter Hoje eu ganhei numa noite Mostrei que a favela pode tá no topo Nós não tinha nada, nós veio do pouco Do pouco Era quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano E lá no passado eu pensei no futuro Tracei minhas metas Me joguei pro mundo Guardei minhas mágoas Pensei no futuro Eu não tinha nada Hoje eu quero o mundo Eu sei que quero o mundo É quase impossível de ter Mas nós trampou de noite Deus me abençoou e mudou meus planos Me deu uma casa e um carro do ano Do ano É o GM No beat Emplacado mais um DJ Boy Passa visão DJ Boy 3GM